Essa sombra é de qual personagem? Você consegue adivinhar? Isso é o que veremos nesse divertido jogo! Será que você é capaz de acertar todas? Então já inscreva-se no canal e deixe aquele like! Vamos começar? Que personagem é esse? É o Homem de Ferro! De quem é essa sombra? É a sombra do Pinóquio! Essa está fácil! Qual é o personagem? É o Bob Esponja! Será que você consegue acertar essa? É a sombra do Dipper Pines! Pergunta bônus! Escreva o nome do seu personagem favorito de trás para frente! Essa eu quero ver! De quem é a sombra? É a sombra do Batman! Que personagem será esse? Você consegue adivinhar? É a Rapunzel de Enrolados! Qual é o personagem? Atrás dessa sombra está o Superman! Essa sombra é de quem? É a sombra do Ben 10! Adivinhe qual é o personagem atrás da sombra? Esse é o Flash! Essa está facinho! De quem é a sombra? É a sombra do Homem-Aranha! Que personagem é esse? Será que você consegue acertar? É a sombra do Hulk! Essa sombra é de quem? É do Gato de Botas! Você consegue acertar essa? Essa sombra é do Mario! De quem é a sombra? É a sombra do Sonic! Adivinhe qual é o personagem? Atrás da sombra está o Naruto! Essa sombra é de quem? Do Scooby-Doo! Será que você consegue acertar esse? Essa sombra é da Moana! De quem é a sombra? É do Mickey! É do Mickey! Que personagem é esse? É o ursinho Pooh! De quem é essa sombra? É do Pato Donald! Essa sombra pertence a quem? Essa sombra pertence ao Peixonauta! De quem é essa sombra? Será que você consegue reconhecer? É a sombra do Pernalonga! Quem será esse? Será que você reconhece? É a sombra do Charlie Brown! Adivinhe qual é o personagem que é na sombra? É a sombra Fred! De quem é a sombra? É do Finn! Você sabe de quem é esse? É a sombra do Rainbow! Qual personagem será esse? É a sombra do Capitão Gancho! Você consegue adivinhar de quem é essa sombra? É do Jerry! Qual é o personagem? É o Mike de Monstros S.A. Quantos você conseguiu acertar? Deixe aqui nos comentários! Deixo aqui esses dois vídeos para continuar a se divertir no Bull Quiz! Até o próximo vídeo! Tchau tchau!